Olá, seja bem-vindos ao Papo na Rede aqui, na Mundo GTV, eu sou o Juno Vieira e hoje nós vamos tirar muitas dúvidas de vocês aí de casa referente a temas polêmicos, muitas coisas polêmicas que eu, Juno Vieira, tenho e tenho certeza que você também tem. O tema de hoje é História da Homossexualidade e quem vai conversar comigo hoje é o Bruno Sankey. Falei certo, Bruno? Falou certo, Bruno Sankey. E aí, pessoal? Gente, essas pessoas com nome chique assim, né, cria nome chique só pra poder dificultar a gente na questão da pronúncia, né, Bruno? Poxa. É, é mais um apelido, mas é difícil mesmo. Tá tudo bom com você aí? Tá muito frio? Você tá falando de São Paulo, né, Bruno? Não, tô falando de Minas. Ah, é de Minas? Ah, gente, como é que eu, mineiro, não reconheci um sotaque mineiro? Poxa vida. É de Minas. Pois é, como é que tá Minas? Eu tô sabendo que os índices aí, né, causa de corona, tá aumentando, o pessoal tá ficando bem descuidado aí em Minas, hein? Sim, aqui tá bem alto. Até que eu tô próximo ao Berlândia. Sim. Aqui tá bem alto os casos. Pois é, gente. Mineiros, meus queridos mineiros, vamos se cuidar. A pandemia tá aí, a gente tem que lutar contra esse inimigo invisível. Então, a gente tem que tomar os cuidados, andar de máscara. Sei que em Belo Horizonte não tá fácil, né? Cada vez tá crescendo mais os índices aí. Então, vamos usar máscara, levar contigo aí álcool em gel, porque lotação de Belo Horizonte, de Minas, eu sei que é lotação mesmo, tá? É um ônibus que é muita gente. Então, todo mundo pegando naquelas barras aí tem que ter cuidado, higienizar, tá? A gente não pode confiar na limpeza dos ônibus, do transporte público, mas a gente tem que ter consigo aí o álcool em gel e tomar esses cuidados, né, Bruno? Enfim, tem que tomar cuidado. Bom, eu convidei o Bruno aí pra poder participar aqui do Papo na Rede, enquanto a gente ainda tá em quarentena, não tá gravando o programa Mundo G com os famosos, né? E vocês tão... Júnior, não, eu tô sentindo falta de vídeo novo, de vídeo assim e tal. Então, eu junto com o Bruno, todas as quintas-feiras, sempre às 8 horas, nós vamos estar aqui ao vivo com vocês aqui no YouTube, tirando todas as suas dúvidas sobre temas muito, mas muito polêmicos. Na live que a gente fez da diversidade, a Xênia, os meninos que estavam apresentando, falaram sobre homossexualidade, homossexualismo e muitas pessoas não conseguiram entender um pouco sobre a colocação dessa palavra, que nos dias de hoje é totalmente diferente do que era no passado, né? Então, o Bruno tá aqui justamente pra esse primeiro tema, que é a história da homossexualidade. Manda ver, Bruno. Tira as minhas dúvidas e as dúvidas da galera de casa. Então, a gente pode começar falando dessa diferença dos termos, né? A diferença entre homossexualidade e homossexualismo e por que que mudou o termo. A palavra homossexualismo, a ideia de homossexualismo surgiu mais ou menos no século XIX, lá por volta de 1846, e ela surgiu como uma espécie de doença, de uma psicopatologia. Então, o homossexualismo era considerado uma espécie de doença mental. E aí a gente tem toda uma discussão, né? Sobre cura gay, e aí tinham terapias de pessoas tentando curar os gays, tentando reorientar a sexualidade, tentando transformar homossexuais em heterossexuais. E essas terapias, com certeza, a gente sabe que elas falharam, elas produziram mais sofrimento do que qualquer outra coisa. E aí o termo homossexualismo tá muito associado a essa maneira de pensar a homossexualidade que surgiu no século XIX, que via ela como uma doença. E aí hoje, que a gente tem uma compreensão de que a homossexualidade é um estilo de vida legítimo, e que não é uma coisa doentia, não é uma doença, não é uma psicopatologia, a gente prefere usar um outro termo, que é o termo homossexualidade. Porque o sufixo ismo traz a ideia de doença. Então, assim, pra evitar a conotação de doença no termo, a gente prefere hoje estar usando homossexualidade. Portanto, a gente fala hoje em homossexualidade, não em homossexualismo. E aí é bom tomar cuidado com essas palavras, assim, pra não cometer um erro no uso delas. Então, essa questão da colocação do homossexualismo e homossexualidade, a gente tem que pensar bem quando for colocar essa palavra pra não levar nesse sentido da questão da doença, né, que você estava explicando. Sim, até a década de 70, a psicologia e a psiquiatria classificavam a homossexualidade como doença, o homossexualismo, como era chamado na época. Na época, a gente fala na época, mas é bem recente, né, até 73, a gente tinha na classificação dos códigos de doença, por exemplo, o Manual Estatístico de Doença Mental, conhecido como DSM, e também o CID, o Código Internacional de Doenças, classificavam a homossexualidade como doença até por volta da década de 70. Até que, em mais ou menos 1973, a APA, que é a Associação de Psicologia Americana, ela retirou o homossexualismo da lista de doenças. E aí, só mais ou menos em 1999, aqui no Brasil, que o Conselho Federal de Psicologia montou uma nota proibindo os psicólogos de trabalhar com o pura gay. Sim, lembro. Então, assim, é muito recente essa mudança. Até pouco tempo atrás, a psicologia, a psiquiatria e outras áreas da saúde mental classificavam o homossexualismo como uma espécie de doença, de psicopatologia. Então, é muito recente essa mudança, assim, da... E isso tem muito a ver com a luta dos movimentos LGBTs por um reconhecimento que a homossexualidade não é uma doença, mas é um estilo de vida legítimo. Infelizmente, tem muitas... Se hoje, nos dias de hoje, ainda é uma luta muito grande pra várias pessoas entenderem sobre essa questão da opção sexual, né, da homossexualidade, a nossa escolha, imagina anos atrás, muitos anos atrás, quando as pessoas tratavam isso com choque, né, com essas torturas tão grandes pela pessoa ser gay, ser lésbica e tratando como uma doença. Então, imagina nesse tempo antigo, né? Sim, as formas de tratamento que existiram pra tentar curar a homossexualidade, elas foram bem... causaram muito mais sofrimento, né? Então, são... Até hoje, você encontra pessoas indo contra o código de ética da profissão e há psicólogos que, infelizmente, assim, é o caso de denunciar, se encontrarmos algum, mas ainda existe psicólogos que desafiam o Conselho Federal de Psicologia, a gente tem casos famosos, assim, se não me engano, da Marisa Lobo, e de nomes, assim, famosos que saem na defesa da cura gay, de coisas desse tipo. E, assim, na história da psicologia, a gente vê que as técnicas usadas pra tentar curar a homossexualidade, elas eram técnicas que causavam muito sofrimento. Então, assim, baseado na ideia de que pra curar uma coisa, você precisa associar aquele sentimento com uma coisa negativa, teve a ideia do choque. Então, assim, na hora que a pessoa tinha um orgasmo, com uma fantasia homossexual, era dado um choque na pessoa, na tentativa de que a pessoa associasse o orgasmo homossexual com o choque, com o sentimento ruim. Ou, às vezes, se fazia o contrário também. Se expunha a pessoa, a imagem excitante dos homossexuais, e aí, na hora que a pessoa ia ter o orgasmo, modificava a imagem pra uma imagem heterossexual, na tentativa de que a pessoa associasse o prazer àquela imagem. Então, assim, são técnicas muito estranhas, assim, e que causam muito sofrimento. A gente sabe que essas técnicas não curavam a pessoa, então a pessoa, ela mantinha um sentimento de culpa, ou um sentimento de que ela tinha fracassado. Então, assim, se a técnica não funcionava com ela, ela sentia, então, que ela era um fracasso. Então, que aquilo não... ela não era curada, e que algum problema, alguma coisa estava errada com ela. E aí, tem toda, também, uma associação dessa cura gay com posturas religiosas muito conservadoras, ou muito radicais, e que, enfim, culpam na mente da pessoa um sentimento forte de culpa, né? Da ideia de que a pessoa está condenada, ou de que ela vai pro inferno. E, visto que a pessoa, ela não... não é uma escolha dela, né? Ela não vai falar assim, nossa, agora eu vou deixar de ser homossexual. Isso não existe. Então, acaba que a pessoa se sente condenada por aquilo que ela é. Como se não houvesse salvação pra ela. Hoje em dia, por mais que a gente tenha conquistado muitos direitos, né? Essa questão de... Tem muitas pessoas que se assumiram, né? Mas ainda tem ainda uma questão do preconceito, porque ainda existem pessoas que acreditam muito que ser gay, ser lésbica, ser trans... É um escolher, que nós escolhemos ser, né? Que nós não nascemos... Eu vejo muitos vídeos da Leonora Áquila, que ela explica muito nessa questão, né? Que ela fala que, desde pequenininha, ela já se entendia gay, lésbica, afeminada e tal, essas coisas. E eu acho que nós, se somos gays, a gente não escolhe ser, né? Tanto que isso já vem de dentro da gente. Eu falo porque, desde pequenininha, eu já tinha os meus traços mais de gays, né? Bem afeminado. Hoje eu não sou... Optei não ser afeminado. Mas eu já era. E as pessoas já viam em mim que, ah, vai ser gay, vai ser viado e tal. Então, não foi uma escolha. Não foi uma opção. Foi uma questão de ser mesmo, desde pequeno. E as pessoas têm que entender que não é uma doença, né? Nós não escolhemos ser gays, lésbicas, trans. Nós nascemos assim. E hoje, no tempo de hoje, ainda existe uma resistência muito grande dessas pessoas conservadoras com referência a esse tema, né? É bem complicado. Sim, há muito preconceito porque se acredita que a pessoa homossexual ela escolhe ter atração por pessoas do mesmo sexo, o que não é verdade. Agora, sobre a origem da homossexualidade enquanto fenômeno pessoal, ainda os estudos não são muito claros, assim, ou conclusivos sobre o que estaria por trás. Se seria alguma questão genética, se seria alguma questão de hormônios no útero, na efoterina. Mas uma coisa que a gente sabe é que não é uma coisa que a pessoa escolhe. Então, não chega um momento na vida da pessoa em que ela para e fala assim, nossa, escolhi ser gay, ou escolhi, até escolhi ser trans, escolhi ser isso ou aquilo. Tem todo um processo, né? É todo um processo. O menininho... Existem diferentes teorias para tentar compreender como se dá a constituição da homossexualidade, mas a gente sabe que não é uma escolha. No entanto, a gente não tem certeza absoluta se é uma questão genética, completamente genética. O que a gente sabe é que provavelmente há influências de fatores biológicos, principalmente na época da gestação, no útero, parece haver influência de fatores genéticos. Outra coisa que nos indica que há fatores genéticos é quando você compara pessoas gêmeas, né? Então, assim, há uma grande chance de quando se consideram irmãos gêmeos, de que o outro também tenha a mesma orientação. Mas isso nem sempre acontece. Então, como nem sempre acontece, há casos de irmãos gêmeos em que um é hétero e o outro não é homossexual. Há casos assim e o que faz a gente pensar que existem questões para além também da questão genética. E aí a psicologia, principalmente a psicanálise, ela propôs que ali por volta de dois anos de idade, três anos de idade, há uma identificação da criança com os pais e que isso pode ter alguma relação também. Então, assim, a gente não sabe completamente o que causa, por assim dizer, a homossexualidade. Mas a gente sabe que ela não é uma escolha. Independente dela ser genética ou independente dela ser constituída a partir do desenvolvimento psicológico da pessoa, ela não é uma escolha consciente, não é uma escolha que a pessoa faz. E para nós, assim, hoje não importa tanto o que está por trás da homossexualidade, o que produz ela. porque essa questão não é importante, porque as tentativas de tentar explicar as causas da homossexualidade estavam muito relacionadas à ideia da homossexualidade como doença. Porque há na medicina toda uma investigação para tentar encontrar as causas de determinadas doenças. Então, assim, a investigação para tentar encontrar qual que é a causa da homossexualidade está muito ainda associada a pesquisas ligadas à área médica que tentam encontrar uma causa para a homossexualidade que explique a homossexualidade para que, assim, ela possa ser, vamos dizer, curada. Então, assim, para nós, hoje, não importa essa investigação do que causa a homossexualidade. Importa saber que ela não é uma escolha, não é uma escolha consciente, independente se a pessoa nasce, assim, ou se isso é estabelecido logo na infância, é fato e é muito claro, assim, que não é uma escolha. Que não é uma escolha consciente da pessoa. Bom, tem muitas pessoas... A gente sempre vê muitos relatos de pessoas que eram gays, lésbicas, aí resolveram se transformar em pessoas héteros, né? E depois acabaram voltando a ser. Eu fico sem entender isso, né? Porque a pessoa, ela nasce, ela nasce, né? Aí, por influência da igreja, dos parentes, dos amigos, né? Que, às vezes, fazem uma lavagem na cabeça da pessoa. Não, você é hétero, Deus te fez assim, e você tem que ser assim, e tal. Acaba fazendo a pessoa ser uma coisa que ela não é. Né? Já aconteceu comigo. Eu tenho a minha família, praticamente, a maioria da minha família é evangélica, e eu cresci muito, ouvindo que isso não era de Deus, que isso era coisa do demônio, que eu era homem, que Deus me fez o homem, que era pra ser uma pessoa, ter um relacionamento com mulher e tal, mas, não, eu não, por mais que eu ouvia, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Eu seguia o que as pessoas falavam, chegou um determinado momento na minha vida que eu resolvi tomar as rédeas da minha vida e falei assim, não, eu sou gay, eu nasci assim, e eu vou me assumir. Isso não é uma doença, não é uma questão de, só porque eu sou gay, Deus vai me dizer, dá, não, não, eu sou assim, gosto de mim do jeito que eu sou. mas já teve momentos de pensar, poxa, em ser uma pessoa hétero, pra agradar as pessoas, mas eu pensei muito bem, será que eu vou estar feliz? Será que eu vou me sentir bem em namorar uma menina, em ter um filho com alguém, em casar, e vou me sentir bem? Será que essas pessoas que mudaram, deixaram de ser o que nasceram, será que elas tiveram isso na cabeça? Será que elas foram felizes? Então acho que tem que pensar muito na, a gente tem que ter uma opinião formada sobre a gente, né? Sobre essa questão da nossa opção sexual. O que acontece muitas das vezes é de pessoas que são homossexuais e elas vão, procuram orientação de um líder religioso, de um pastor, ou alguma coisa assim, muitas vezes a orientação que é dada é assim, é case, se case com uma mulher, que isso vai passar. Muitas vezes a orientação que é dada é essa. O que acontece? A pessoa acaba se casando, mesmo no sentido da atração sexual, pela mulher, mas ela acaba se casando e depois o casamento é destruído, porque costuma-se, assim, das histórias que eu conheço, acaba de, assim, a pessoa não aguentar aquele tipo de relacionamento e acabar ficando com outro homem e acabar traindo a esposa. Sim, eu acho isso mega errado. Porque a pessoa que nasceu gay, vou falar na questão dos homens, né? O cara nasceu gay e tal, se relacionou com caras um bom tempo, aí resolveu mudar, virar hétero, daí casa, constitui família, mas vai e começa a atrair a mulher a ter relações fora do casamento. Eu acho isso uma sacanagem muito grande com a questão da mulher, né? A traição, a traição da mulher é, a traição, assim, com a mulher, qualquer tipo de traição é uma coisa ruim, né? Uma coisa, no certo sentido, não aceitável eticamente. Mas, a gente também compreende, de certa forma, o fato de que a pessoa, ela sofreu uma imposição da religião para se casar e que, é claro, que tendo uma vida sexual insatisfatória, ela não, ela acabaria uma hora cedendo, a gente acaba concluindo assim. Mas, a culpa, por assim dizer, disso, está muito mais, não na pessoa que traiu, em si, nesse caso, mas muito mais na liderança religiosa que fez com que a pessoa casasse, mesmo sem sentir a traição sexual, assim. Sim, sim. Então, é uma orientação religiosa muito danosa, porque ela destrói famílias. Então, esse é um tipo de orientação que produz muitos efeitos negativos. E aí, assim, a gente sabe que há casos em que a sexualidade é vivenciada por algumas pessoas como uma coisa mais fluida. Há alguns casos em que realmente uma pessoa não tem uma coisa muito definida. Então, assim, pode ser que hoje ela se sinta atraída por homens e aí, com o tempo, isso pode ser que seja uma coisa mais fluida, mais plástica, assim, que depois ela se identifique com a atração por mulheres. Há esses casos mais fluidos, mas eles são, pelo menos pela minha diferença, são minorias, assim. Existem realmente pessoas que têm uma vivência da sexualidade mais fluida, que não é tão estática, tão definida. Mas, a maioria das pessoas tem uma sexualidade mais estática, assim. no sentido de que, se elas sentem atração por homens, provavelmente, esse tipo de desejo vai acompanhá-la até o resto da vida, até a morte. Isso é verdade. Então, assim, acreditar que, pode até ser que uma ou outra pessoa, em determinado momento, ela vivia uma experiência heterossexual e depois ela consiga viver uma experiência heterossexual, pode até ser que haja casos assim. No entanto, parece que, na maioria dos casos, o que acontece é que a pessoa, ela é homossexual, mas, como a igreja condena isso, ela reprime essa homossexualidade e ela tenta viver uma heterossexualidade que não faz parte dela. Então, ela está vivendo uma coisa inautêntica, uma coisa que não é parte do modo como ela é. Ela acaba, então, reprimindo o que ela é para tentar agradar ou para tentar cumprir com as exigências religiosas ou sociais ou culturais, coisas desse tipo. isso vai dar errado, isso certamente vai dar problemas, igual a gente deu o exemplo do problema da traição e de uma vida sexual insatisfatória. Isso é uma vida infeliz. Bom, a gente está aqui no Papo na Rede recebendo o Bruno Sankey, né? E está tirando todas as suas dúvidas aí de casa. E tem um QR Code aí na sua tela, gente, é o aplicativo aqui da MundoGTV, baixa o QR Code para você ouvir as músicas aqui da nossa rádio, também ouvir esse áudio, esse bate-papo também que vai estar disponível também nas nossas plataformas digitais. Eu tenho certeza que para você que não entendia um pouco sobre a história da homossexualidade, vai sim ficar bem esclarecido com tudo que o Bruno falou aqui para vocês, né? Eu espero que esse vídeo sirva como uma grande escola para muitas pessoas que têm essas dúvidas. eu tenho certeza que depois desse vídeo que você vê, assistir, você vai agora saber as diferenças entre a questão da homossexualidade, do homossexualismo e não vai dar gafes, tá? Quando você estiver numa rodinha de amigos conversando sobre esse tema, né Bruno? Sim, sim. Tomar o cuidado assim. Se você usou sem querer a palavra homossexualismo, tudo bem, você usou sem querer. Mas agora é importante aprender o significado da palavra e evitar sempre usar a palavra homossexualismo e usar a palavra homossexualidade. Homossexualidade. A gente vai carregar essa conotação de doença. Mas a gente está vivendo e aprendendo. Todo mundo erra, todo mundo falha. Bom, eu queria agradecer ao Bruno por essa parceria bacana. Dizer que quinta-feira que vem a gente vai estar de novo aqui no canal no YouTube às 8 horas da noite com outro tema, tirando mais dúvidas e se vocês que estão acompanhando esse vídeo aí está curioso, tem alguma dúvida, deixa nos comentários porque a gente vai já aproveitar essas dúvidas para poder fazer outros vídeos e tirar, resolver todas essas questões com vocês aí, tá? Bruno, já deixa as redes sociais aqui para a galera que está acompanhando a live, já aproveita, só não deixa o WhatsApp, mas Instagram, Twitter, tudo, pode deixar. quem quiser me seguir no Facebook é só procurar Bruno Sankey, é S-U-N-K-E-Y, o Sankey escreve assim, no Instagram é o meu é arroba B.Sankey, meu usuário, e no Twitter é arroba underline underline Sankey, para poder seguir quem quiser. Bom, queria agradecer a você pela audiência, pela participação, dizer para você seguir a MundoGTV aí nas redes sociais, muito bom ter vocês com a gente aqui, né, e eu te encontro no próximo vídeo aqui com o Bruno, quinta-feira que vem às 8 horas da noite, tá? Tchau, tchau. Até mais, gente. Peraí, é...